Olá, pessoal! Bom ano pra vocês! Hoje eu tô aqui pra fazer arrumação no ateliê. Depois de um ano super intenso, que foi 2016, acho que tá na hora da gente dar um tapinha aqui no meu espaço de criação. E assim, tá muito bagunçado, eu não tô achando mais nada, as coisas foram chegando, eu fui amontoando e, infelizmente, já não deu mais pra fazer nada, tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a situação agora. Agora, gente, essa aqui é minha área de trabalho, é óbvio, né, que não costuma estar assim sempre. É que agora tá amontoado de coisa, porque eu fui socando coisa aqui, meu computador tá ali embaixo. E, gente, tá muito zoneado, essa prateleira aqui eu já quase não acho mais os meus botões, tem muito espaço subutilizado, muita coisa que tá mal distribuída, que não deu tempo mais de mexer, tá? E eu preciso organizar isso, minha cadeira não dá pra sentar, a minha prateleira que eu tinha arrumado tão bonitinha já tá socada de coisa, impossível de trabalhar com ela, material no chão, onde eu guardava meus papéis A4, quebrou, e eu preciso muito organizar. Tem umas madeiras aqui, uns projetos do meu esposo, até o meu armário de furadores, que eu quase não mexo, tá uma zona, eu preciso muito reciclar. E eu tenho um banheirinho aqui no fundo, gente, que virou um depósito de bagunça, de coisa socada, que tá muito feio. Não tá nada legal, não tô nada contente com tudo isso. Projetos antigos, projetos de TV que estão aqui, foram, têm sido amontoados e não tá nada bacana. Eu vou ganhar mais um armário hoje, pra colocar algumas coisas, pra organizar principalmente os meus papéis, é isso que é o objetivo desse armário, eu quero que ele tenha esse foco. E agora a gente é começar a arrumação. Aqui fora eu já coloquei alguns, algumas das bagunças aqui no quintal. Tomara que ele não chova. E aí eu quero fazer então essa organização do meu ateliê hoje, porque tá precisando. Não dá mais pra trabalhar assim. Até já. São Paulo continua super quente, é sabadão e eu tô aqui organizando o ateliê. Tô aqui no meu banheirinho e eu ganhei um armário bem legal, onde eu vou organizar todos os meus papéis, então eles vão sair do ateliê que tá ali no caos. E eu vou organizar todos os meus papéis aqui, retalhos, os papéis mesmo de uso do dia a dia. E eu também quero ver se eu guardo algumas bases de cartão pronto aqui, então vai ser bem organizado. Nesse outro armário que tá fechado, eu quero ver se eu coloco algumas ferramentas de pouco uso, como furadores, algumas outras ferramentas que eu uso menos mesmo, tá? Pra que lá no ateliê eu coloque algumas ferramentas que eu uso mais. A silhuetes, a encadernadora, a mink, então lá vai ficar algumas ferramentas de maior uso mesmo. Então, agora haja pique pra arrumar tudo. Daí, gente, eu tava arrumando no ateliê e eu vim domingo pra cá pra fazer um vídeo do meu cronograma normal, e quando eu cheguei aqui no sábado, na zona norte de São Paulo, tinha dado um temporal monstruoso, que até foi noticiado no jornal, porque a estação de metrô aqui do meu bairro ficou alagada, e quando eu cheguei aqui o meu ateliê também tava alagado. Nada muito grave, tive pouquíssimas perdas, foram, sabe, assim, pacotes de papel, poucos pacotes de papel canson, não perdi nada de máquina, nada de nada, assim. Foi muita sujeira, muito nervoso somente, eu sou super nervosa, super certinha, assim, eu detesto bagunça. Quer dizer, sou bagunceira, mas quando eu criei a minha própria bagunça, aí acabei me perdendo na arrumação e atrasou totalmente o meu cronograma de arrumação, fiquei sem cabeça pra nada, chorei um monte, mas agora eu tô voltando pra minha arrumação básica. Fiquei bem abatida, pra falar a verdade, gente, então essa arrumação tá tomando muito mais tempo do que aquilo que eu imaginava gastar fazendo arrumação. Como vocês podem ver, o meu armário de papel aqui em cima, e aqui mais umas bagunças, porque agora eu tô em pânico de deixar qualquer coisa no chão, então tá tudo subindo, tá tudo de pé, pra não ter muito mais problema de molhar nada. Mas, enfim, tô mantendo tudo de pé, o armarinho aqui do lado tá uma bagunça ainda, mas aos pouquinhos eu tô fazendo, né, porque também tenho que parar às vezes pra fazer um videozinho ou outro, mas tá tudo entrando em ordem aos pouquinhos e aos poucos eu vou mostrando pra vocês. Só vou mostrar mesmo, só vou lançar esse vídeo, sei lá, acho que no final de janeiro, quando eu consegui terminar essa arrumação completa e, assim, aproveitar e, pra começar bem o ano, com calma e com a cabeça no lugar, mas, olha, foi um sustinho bem chato. Fiquei bem triste. Depois de muito trabalho, eu consegui finalizar a organização do meu ateliê, e agora ele tá super bonitinho, super do jeito que eu imaginei. Como eu já disse, gente, esse ateliê é um lugar de trabalho, então eu não fico enfeitando muito ele, ele é um lugar muito prático pra mim. E, assim, tem muita coisa? Tem. Mas esse daqui é o meu trabalho, então eu tenho realmente muita coisa aqui dentro, muita coisa que algumas empresas me mandam. Então, ele é assim, mas não porque, nossa, como eu compro coisa, mas porque eu testo muita coisa e, muitas vezes, também nem ficam comigo depois desses testes, tá? Essas coisas são devolvidas. Então, mas eu realmente tenho bastante material porque eu trabalho com isso, tá? Bom, aqui ficou a minha bancada, gente, tá? Ela tá muito parecida com o que eu deixei, com o que vocês viram alguns anos atrás, quando eu montei aqui o ateliê, tá? Tá cheio de coisa, tá cheio de material empilhado, mas agora tá organizado. E isso, pra mim, é o mais importante, tá? Essa organização. Aqui estão todos os meus papéis, pelo menos boa parte dos meus papéis é divididos por empresa, tá? Eu gostei de fazer essa divisão por empresas, por marcas, tá? Aqui estão todos os meus carimbos e carimbeiras. Até depois eu quero mostrar pra vocês que essas embalagens de chocolate, elas cabem, inclusive, às carimbeiras maiores. E isso é bem legal, tá? Aqui estão todos os meus botões, como eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente. Aqui eu tenho algumas coisas de Perfect Pearls e também Pod Emboss. Aqui nessa caixa eu tenho todos os meus cartões prontos. Aqui eu tenho alguns álbuns, Smash Book, já começados, outros não. Álbuns da Mega Artesanal, álbuns de outras feiras, álbuns prontos, outros ainda por começar. Aqui eu tenho as minhas fitas, aqui eu tenho glíteres, lantejolas, aqui eu tenho os carimbos da Lillipop, facas de corte, placa de emboss. Aqui eu tenho coisas que eu uso raramente, tá? São embalagens ou caixas que eu não uso. Minha área de trabalho, minha câmera suspensa, como vocês podem ver aqui. Deixa eu até apagar a luz. Ó, aqui tá a minha câmera, vocês podem ver, minha camerazinha aqui. Conforme eu trabalho, é aqui que eu trabalho com ela. E essa lâmpada é que ilumina a minha área de trabalho. Tenho coisas à mão, sempre. Gosto de ficar assim. Não ligo também pra muito, ai nossa, esse alteriano é lindo, maravilhoso. Mas ele é prático. E pro meu trabalho, a praticidade é o que mais é importante. Então aqui eu tenho todas as minhas colas, tudo que eu preciso rapidamente sacar e trabalhar. Eu fiz uma outra divisão aqui, com outro organizador, com todas as minhas tesouras. Então meus papéis, trabalhos por finalizar. O meu computador. Aqui eu tenho as minhas máquinas, tá? Eu tenho a minha Camel 3, a minha impressora, uma nova máquina que eu vou testar, a minha Curio, minha Portrait. A minha Camel 2, ela ainda tá guardada, eu não trouxe ela ainda pro ateliê. Ela acabou ficando guardada lá em casa, não trouxe ela ainda. Nesse pedaço aqui, eu tenho algumas máquinas também, que eu uso bastante. Eu quero que elas fiquem na mão, tá? Tenho, deixa eu tirar esse trabalho aqui que eu tava fazendo agora há pouco. Tenho as minhas, a minha Big Shot, a minha Boutique, a minha Minky, bem fácil de acessar. Nesse gaveteiro, eu tenho retalhos de papel, tá? Então, sempre que eu pego retalho, eu pego daqui, deixa eu ficar mais fácil. Aqui eu tenho os projetos de marcenaria do meu marido. Então, todo esse pedaço aqui, ele é de Mixed Media, então eu tenho tintas, eu tenho todos os meus apetrechos pra trabalhar com isso. Aqui no meu banheiro, eu fiquei com os meus papéis nesse armário de vidro, conforme eu falei pra vocês. Tudo organizado, alguns por marca, outros por tipo de papel mesmo. Eu tenho um bloco aqui de papel de scrapbook, que tem várias marcas, porque são vários blocos. E nesse armário aqui, que foi o que eu sempre tive, eu acabei ficando com alguns materiais de pouco uso ou ferramentas que eu uso pouco. Ainda tem alguns furadores aqui em cima, e aqui no armário, na parte de cima, eu coloquei papéis grandes. Eu tenho um pacotão de papel roller aqui, também tenho um pacotão de cartolina, que eu uso pra fazer encadrenação muitas vezes. EVA, que são pacotes grandes de EVA também. Tem um projeto que eu preciso finalizar aqui, minha tabuinha de passar roupa, algumas coisinhas que eu preciso finalizar. Enfim, nessa sacolinha eu também tenho alguns papéis que eu não sei onde enfiar. Mas enfim, tem algumas coisas aqui que já estão bem mais organizadinhas, ficaram bem mais bacanas, tá? Então assim, aqui ficou o meu ateliê, foi assim que ele ficou bonitinho agora. Eu ainda quero mexer nessa parede pra fazer mais vídeos com vocês, mais cenário de vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de toda essa aventura, desse vídeo longo que ficou com a arrumação do ateliê e com todos os percalços que eu acabei passando no meio desse caminho. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!